Chegou aí a nova atualização do Anime Plus Simulator, cara, e havia a atualização de Hunter x Hunter. Nessa atualização eu espero pegar alguns personagens interessantes. É, rapaziada, mais uma atualização no Anime Plus Simulator, cara. E assim, a nova atualização parece ser de que, rapaziada? Hunter x Hunter, moleque. Eu gosto bastante Hunter x Hunter, e é o seguinte, né, antes tem que dar aquele spinzinho aqui bolado pra ver se consigo pegar o personagem. Ô, ai, quase eu pegava o melhor personagem da roleta e ia ser 0.25%. Beleza. Cara, a gente tem o money necessário pra passar de mundo, então toma. Hunter x Hunter, nova área, e chegamos. Cadê? Ah, carregando, né, tem que carregar. Aí, ó, chegamos, moleque. Uh, evolve. Deixa eu ver isso daqui, meu. Tá, eu acho que eu perdi meu personagem. Eu perdi meu personagem, e ele era muito forte. O que que eu fui fazer? Mano, eu fui testar aqui, e é o seguinte, eu tinha que selecionar mais, né, Porque tinha a porcentagem, nossa. Fui de F. Fui de F, mas beleza, mano. Vamos tentar pegar outros personagens melhorzinhos aqui. Ó, agora eu fui muito de base, velho. Mas tranquilo, rapaziada, né, era pra isso ter acontecido. Mas aconteceu. Caraca, olha a cidade Hunter x Hunter, moleque. Cara, ficou bolado. Alguns personagens que a maioria eu não conheço. Esse daqui eu conheço, Hisoka. Esse daqui eu conheço. Ó o Meruinha ali também. Roy Formiga, tá aqui. Tá, eu acho que pra ele não tem mais nada não, cara. Ele tem 14 bilhões de HP. 14 bilhões. Ah, eu tô só com mil de gemas, velho. Que isso? Tá, deixa eu ver um código aqui, pra ver se esse código funciona. Acho que eu já usei. Não usei não. Ó, ganhei dois luckzinhos ali. Ganhei dois luckzinhos. Perfeito. Deixa eu ver quanto que custa aqui pra rodar. Ah, tem uns personagens de Robux. Vamos comprar um. Vamos comprar um personagens de Robux, família. Vamos ver como é que é. Custa R$199,00. E toma, dá-lhe. Uh! Conseguiu o Kiloa. Pegamos o Kiloa, 20%. Deixa eu ver quanto de dano ele dá. R$375,00. Que isso? Que roubado. Olha... Mano, R$375,00, rapaziada. Que isso? Tá, e os personagens daqui custam R$37,00 milhões pra rodar. Custa caro, viu? Vou mentir, não. Custa caro. Tá, deixa eu encontrar um personagem pra gente derrotar. Eu acho que aquele personagem... Deixa eu ver o Rissoka. R$257,00 milhões. Isso daqui tem... É. Vamos derrotar esse NPC aqui, ó. É melhor a gente derrotar ele, porque a gente ganha mais money. Ah, vou dar uma farmadinha aqui primeiro, né, família? Aí depois a gente vai lá rodar nos personagens, senão vai acabar muito rápido. Na real, acho que eu posso deixar batendo aí. Indo lá, abrir os personagens, eu acho. Deixa eu ver. Na real, acho que eles vêm. Ah, não veio não. Beleza. Tranquilo, então. Vamos rodar três aqui. Ah, apesar que eu posso... Ó, mano. Olha como é que ficou o Kurapika, velho. Como assim? Tá. Nossa, o Kurapika é forte, velho. Deixa eu equipar o Kurapika aqui. E colocar lá pra bater. Caraca, ele é forte. E ó que esses personagens tá gold. Tá, então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos vir aqui na loja e ativar o look boost. Vamos ativar esse aqui, ó. Ultra look boost. Beleza. Agora sim a gente abre três. Aí, ó. Uh, já conseguiu o Mochi aqui em 7%. Não conheço a personagem. Só que é um personagem forte. 7%, ó. Consegui de novo. E é isso. Agora é só deixar a gente pegando alguns personagens aqui. Porque o nosso Mochi vai acabar bem rápido. Eu tenho certeza disso. E assim, quando acabar o Mochi... Oh, o Leório. O Leório é 1.9%. Que isso? Tá, e acabou? Tá, não tem mais Mochi. É, acabou. Tá, deixa eu ver esses personagens que a gente pegou, cara. Mano, a gente pegou muito personagem. Tá, o Leório, ele é lendário. Dá 71 mil de dano. Tem essas personagens aqui também. Mano, que absurdo. Deixa eu colocar pra bater aqui, ó. Todos eles. É isso. Vai dar uma surra no NPC. Oh, tô tentando... Na real, tô pensando aqui se eu pego mais um personagem Robux. Eu acho que eu vou pegar. Porque eu gostei, velho. Eu gostei do personagem Robux. Vou pegar só mais uma aqui. Nem vou ver qual que é, que vai aparecer ali. Peguei o Gon. Eu acho que o Gon vai tá do lado do Killua aqui, ó. Olha lá, sabia? Deixa eu ver aqui. Os dois são a mesma coisa. Acho que todos os personagens de lá são a mesma coisa. Cara, peguei o Gon e o Killua, família. Nice. Ó, e eles são absurdamente fortes. Vai ser perfeito. Aí é só a gente deixar um autoclique aqui e farmar um pouquinho. Ó, família. Fiquei muito tempo aqui, cara. Muito tempo. Mas eu farmei quase 9 bilhões, eu acho, ali. Eu fiquei... Nossa, fiquei quase uns 20 minutos aqui. Eu ativei até uns boostzinhos a mais ali. Na real, acho que foi uns 15 minutos no máximo. E eu fiquei, cara. Mano, demorou muita coisa, ó. Vamos coletar isso tudo aqui que a gente pode coletar, ó. Vamos coletar... Nossa, eu consegui muita gema com isso, ó. Tô com 192 mil gemas. Fechou. E agora eu vou ativar esse ultralook boost aqui de 10 minutos e vou gastar tudo, família. Vou gastar tudo aqui. E é isso. Vamos ver o que a gente consegue pegar. Se a gente conseguir pegar o personagem 0.1%, porque eu não faço a mínima ideia de quem seja. Mas é isso, né, família. Vamos ver se a gente vai pegar alguma coisa legal. Meu inventário lotou, meu boost acabou e é isso, família. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Nossa, a gente conseguiu muito, Leório, velho. Nossa, a gente conseguiu muito esse personagem que é épico e muito raro. Eu vou excluir muitos aqui. Não, tirando o Kaido, né, porque é o Kaido, né, rapaziada? Tem como... E esses dois ali, eu vou fazer um teste nesse Evolve aqui. Vai que, né, a gente consegue. É melhor do que excluir. A gente, pelo menos, tenta. E esses personagens que eu vou excluir, porque tem como conseguir coisa melhor. Então, tipo assim, vou excluir, né, família? Beleza, ó. Deletei 86 personagens. E eu vou aproveitar pra tirar ele aqui, ó. Ó, raro. Vou deixar só épico lendário e mítico. É, família, acabou, mano. Acabou aqui. Vamos ver os pets que a gente pegou, os personagens na real. Tá, 0.1%. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar, cara. É, um pouquinho triste, é. Mas, mano, a gente tem vários personagens aqui. E eu vou transformar todos esses personagens em gold. Vou transformar tudo que a gente tem direito aqui, né? Ó, primeiro vai ser o Leório aqui. Já vou começar com os P.O.zinho. Já fiz um logo com 100%. Só pra não dar nada de errado aqui. Aí a gente pega outro e faz mais um 100%. Eu fazer dois 100% de boa. Tranquilo. Dois lendários 100% já é muito bom. Muito, muito bom. Tá, e agora começa a brincadeira. Porque vai ser essa personagem aqui. E assim, essa personagem a gente tem bastante. Então dá pra fazer um time bem forte com ela. Eu acho que dá pra até a gente fazer um arco-íris com ela, cara. Eu acho que dá pra gente fazer. Ou pelo menos tentar, né? Eu acho que vai ser uma personagem bem forte pro nosso time. Bom, a gente vai fazer tudo com 100%. Nossa, eu tenho muito personagem. Bom, boa sorte pra mim terminar com essa personagem aqui. E eu tô curioso pra saber o dano desses personagens. Se tá realmente, tipo, bem forte ou não. Eu espero que fique mais forte que o Goi e o Killua. Que aí, tipo, vai compensar e muito. Ah, eu posso fazer uma parada no Goi e no Killua também pra melhorar, hein, rapaziada. Tem como a gente fazer uns negocinhos aqui no Goi e no Killua. Pra dar uma melhoradinha neles. Tá, vamos pegar os mais fortes aqui, ó. Beleza. Aí vai sobrar somente dois personagens. A gente faz só pela zoeira, né? Pelo memezinho aqui, ó. Vai que funciona e dá certo. Tem 26% de chance. Não vai dar certo, mas beleza, ó. Aí, ó. Beleza, deu falha. A gente vai agora pra... Aqui, ó. Chegamos em Bleach. Nice. Vamos fazer os personagens de arco-íris. Nossa, o Leoro ficou quase em... Tá, esse personagem aqui... Ó, a gente consegue fazer um com 100% e ainda sobrou uma dela. Vamos ver. Acho que ela vai ficar muito forte. Pelo menos ela. Vamos aproveitar e vir aqui na Mech. Na real, eu vou deixar na Mech por último. Que aí eu gasto todas as minhas gemas. Bom, vamos vir aqui, ó. No encantamento, rapaziada. A gente já coloca isso daqui. No encantamento bolado. Beleza. A gente já coloca ele de novo. 8 mil. Ó, já vai vir bolado, bolado, bolado. Beleza. Ele tá com 800. Mano, ele tá com 800 mil de dano. Agora vai ser o Kilo aqui. Vou botar ele também aqui. Né? Pra dar esse danozinho maravilhoso. Né, família? Maravilhoso aqui que a gente gosta. Toma. E agora, ó. Pensa que a gente fez arco-íris. Por quê? Porque ela é forte. Simplesmente por causa disso. Porque ela é forte e vai ficar mais forte que eles. Então, se eu colocar um encantamento... Aí sim vai ser insano, ó. Quer ver? Ela tá dando quanto de dano? Ela... Quase 1 milhão. Tá. Deixa eu ver meu time. Ó, 7, 8 com ela. Bom, a gente pode tirar esse personagem meu aqui. E colocar esse golden. Bom, se for de força, esses daqui são os meus melhores. Bom, tem como encantar essa mulherzinha de novo por 22 mil. Toma. Toma. Mais um encantamento nela aí. Vamos ver... Vamos ver como é que ficou. 1 milhão. Nossa. Que dano absurdo aí. Esse vai ser no Gon também. E eu acho que eu vou fazer um também no Killua. Vamos fazer um também no Killua, né? Nossa, 1... Nossa, 1 ponto. 27 milhões. Que isso? Agora sim eu tô forte. E agora a gente vai vir na MAC. E na MAC começa a brincadeira nos upgrades, rapaziada. Bom, mais gemas. Mais yen. Cara, tem bastante coisa aqui. More equip. Cara, vou colocar por mais gemas. Beleza. O peitudinho. Vou coletar esse daqui. E... GG, família. Conseguimos zerar aí a nova atualização aqui de Hunter x Hunter. E conseguimos aumentar o nosso poder e muito, velho. Nossa, tô até feliz. E agora esse personagem aqui, ó. 1 milhão. É, também tem 1 bilhão de HP. Difícil. Mas do mesmo jeito, meu personagem dá 1 milhão de dano. Tô feliz, família. Então é isso daí. Deixa o like e se inscreva no canal.